Coisa linda, que eu adoro, a gatinha de tudo que eu choro. Coisa linda, que eu adoro, a gatinha de tudo que eu choro. Coisa linda, que eu adoro, a gatinha de tudo que eu choro. Coisa linda, que eu adoro, a gatinha de tudo que eu choro. Coisa linda, que eu adoro, a gatinha de tudo que eu choro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL